Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre formulação na saboaria. O que é a formulação, gente? É você aprender a formular, você aprender a criar suas próprias fórmulas, você ficar livre de receitas. Isso é transformador, isso eleva a gente a um outro nível de saboeira, né? Quando você aprende a fazer a formulação. E por que é preciso saber a formular? Por que é preciso saber a formulação? É muito importante porque você, além de você ficar livre de receitas, né? Você consegue usar alguns olhos que você tenha na sua casa, por exemplo, se você tem uma fórmula determinada, que tem alguns determinados olhos e você quer trocar hoje, trocar um óleo. Então é importante você estudar e entender sobre os olhos, sobre os ácidos graxos, o que cada óleo traz de propriedade para o seu sabonete, o que determinado óleo vai trazer para a qualidade da sua barra de sabão. Isso é muito importante. Então quando você tem esse conhecimento, esse estudo sobre os olhos, tudo fica mais claro, você começa a entender melhor, você consegue ter aquela leitura visual de como vai ficar a estrutura da barra do seu sabão. Isso é muito importante, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Isso faz de você uma saboeira criativa, porque você vai poder fazer várias fórmulas, né? Vários modelos de sabonete com cada perfil que o seu cliente precisa, ou que o seu cliente solicita. Então isso realmente é transformador e eleva você a um nível mais alto aí de saboeira criativa, né? E quais são os benefícios de uma formulação bem equilibrada? Bom, quando a gente tem uma fórmula bem equilibrada, a gente produz uma barra de sabonete com essa fórmula que está bem bacana, você vai ter tudo o que uma barra de sabão precisa. Quais são elas, né? Bom, primeiro a gente precisa de uma barra que tenha dureza, que tenha limpeza, que tenha condicionamento, que tenha espuma e que tenha cremosidade. Ela tem que ter tudo isso, mas de uma fórmula equilibrada, né? Para que você não tenha um sabonete super limpante, que você não tenha um sabonete muito hidratante. Então você tem que ter esse equilíbrio aí na sua formulação para produzir um sabonete de qualidade. E você sabia também que você fazendo uma fórmula equilibrada e trazendo para o seu produto, você sabia que você não precisa usar um antioxidante? Verdade, sim. Você não vai precisar porque a sua fórmula está equilibrada. Isso faz com que você também economize um pouco nesse outro produto que você ia precisar inserir. Então é muito bacana que você aprenda a formular, entenda dos olhos e entenda também esse equilíbrio aí total da sua barra, tá? E quais são as vantagens que a pessoa tem quando aprende a formular? Gente, as vantagens são inúmeras, assim. Você fica livre de muita coisa, você fica independente, você não fica agarrada a fórmulas prontas, você consegue desenvolver as suas fórmulas, você consegue criar coisas novas, enfim, são inúmeras vantagens. Então quando você aprende a formular, entende dos olhos, estudou, buscou conhecimento, isso te liberta para um monte de coisas. Isso vai te dar asas para você criar e para você poder voar também, tá? Eu vejo algumas saboeiras que às vezes erram, né? Um sabonete, eles chegam para mim, mostram foto e eu acompanho alguma coisa assim. Eu já vejo que errou na formulação, tem alguma coisa errada ali na formulação. Então, o que eu falo que é tipo, vão atrás de conhecimento, buscar esse estudo, entender os olhos. É muito importante estudar os olhos. Você tem que entender qual a hora que você está colocando para você ter uma fórmula equilibrada e um sabonete de qualidade, tá? Teve uma pessoa uma vez que veio atrás de mim, né? Mostrando também um sabonete que ela estava usando uma fórmula e eu vi que a fórmula estava errada, mas ela meio que se desesperou, porque e agora? Como é que eu vou ajustar isso? Como é que eu corrijo isso? Como é que eu posso fazer? Porque ela não sabia formular. Então, a importância de você saber a formular é isso também. Por exemplo, você está com uma fórmula, ela pegou uma fórmula na internet ali, mas quando você bate o olho, quando você entende, você já sabe que essa fórmula, hum, esse sabonete não vai ficar legal, hum, ele vai oxidar rápido, ah, ele vai ficar muito mole, ou nossa, esse sabonete está altamente limpante, vai ficar muito duro e pode dar uma craquelada. Então, quando você entende disso, fica muito mais fácil. E quando ela veio, né, ela trouxe para mim, ela me mostrou, eu vi, aí eu ajudei ela a fazer a fórmula, mas eu vi o desespero dela, porque e agora? Se essa fórmula que eu tenho aqui, que eu peguei na internet, não deu certo, como que eu vou fazer? Ah, eu vou desistir, eu não quero mais. Aí eu falei assim, não é assim, vamos lá, é assim, assim, assado. Expliquei para ela o processo e ela saiu, assim, super feliz, né? Então, isso, às vezes, acaba que me incomoda um pouco quando eu vejo algumas saboeiras, até saboeiras, assim, que você vê que elas fazem um trabalho bonito, que elas trazem umas coisas legais, mas elas ficam amarradas, há muita coisa pronta que encontra aqui pela internet, pega alguma coisa, e ela só sabe fazer aquilo. É só aquilo que ela faz, é só esse óleo que ela coloca, é só esse aditivo que ela coloca, ela não coloca mais nada, porque se mudar alguma coisa, ela não sabe. Porque no cold process, tem essa parte, né, que a gente não pode simplesmente trocar o óleo que está ali. Ah, não tenho esse, vou trocar por esse. Não, você tem que refazer a fórmula. Então, a pessoa não sabe fazer, não sabe reformular, não sabe ajustar, e ela fica desesperada, porque ela quer produzir, mas ela não consegue, porque ela só tem aquilo na mão, ela só aprendeu aquilo, e isso acaba que limita muito a pessoa. Então, isso realmente me incomoda demais. E um conselho que eu dou, que eu posso falar pra vocês, é que tem que estudar, estudem bastante, vão atrás de conhecimento, pesquise sobre os óleos, vê o que cada óleo tem, quais são os ácidos graxos dele, o que você pode inserir na sua barra de sabão, qual é a propriedade que ele vai trazer, qual é o equilíbrio que vai dar pra sua barra, pra você trazer um sal com sabonete aí, equilibrado, e com muita qualidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir. que você tem que estudar. E você tem que estudar. Obrigado.